O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Canar da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouvi dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vi de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Pode ver, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, A febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Hoje a palavra de Deus nos dá uma visão Sobre a nova vida que Deus espera de todos nós. A nova realidade, a nova verdade dos filhos de Deus. No livro do profeta Isaías, Nos fala bem disso. Depois de um longo exílio, De um longo julgo de escravidão, O povo volta para a sua terra. Volta para reconstruir a cidade, Reconstruir o templo que havia sido destruído. É por isso que na leitura do profeta Isaías, Deus fala, Eu, eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, Não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida. Nem anciãos que não completam esses dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos. E quem não alcançar cem anos, Passará por maldito. O que significa isso, queridos? Novos céus, Nova terra. É um novo começo Que ontem nós tivemos A base, meus queridos. A base de uma nova terra. O Espírito Santo de Deus. Ele escolheu O mais novo. Ele escolheu Segundo o seu coração. Não pela aparência. A mesma coisa hoje, queridos. Devemos caminhar agora Nesse novo tempo com Jesus. A partir do nosso batismo. O novo céu e a nova terra. Onde o homem não mais confia Nas aparências. O homem não mais confia Em si mesmo. Mas confia Plenamente em Jesus. Confia Na nova Jerusalém. A sua igreja. Esta igreja, queridos. E Deus está dentro Da sua própria casa. É alegria. Ele mesmo diz Eu vou me alegrar com o meu povo. A minha alegria é estar com o meu povo. Na palavra e na Eucaristia. É esta, queridos. O novo céu e a nova terra. Que Deus criou para nós. Isso requer fé, queridos. Isso requer abandonar As nossas convicções. As nossas convicções. Os nossos pensamentos. E viver no pensamento. E na vontade de Deus. Não haverá mais crianças Condenadas A poucos dias de vida. Crianças significa, queridos. Não crianças Como nós vivemos hoje. Que não chega nem um ano Dois anos Muitas vezes São aquelas almas Muitas vezes Que não acreditam São pequenas E muitas vezes São condenadas Porque não acreditam mais Quantas almas Crianças Morrem, meus queridos, hoje É iniciada no sagrado Sacramento do batismo E não completam E não completam, meus queridos Nem dez anos Abandonam O mundo tia Arranca delas A fé E elas não alcançam Nem trinta anos Quarenta anos Olhem os nossos jovens Batizados Muitas vezes, queridos Que não chegam Nem a dezesseis Nem a dezessete anos Isso eu estou falando De idade biológica E mais numa idade espiritual Não chegam nem A dois meses Ou a um mês Será considerado jovem Que morri aos cem anos Há fé, meus queridos Muitos morrem Abaixo de cem anos Na fé E será considerado Maldito Quem não alcançar Cem anos Olhem as nossas famílias Queridos Olhando o exemplo De Abraão Que alcançou novecentos anos Não é setecentos Oitocentos anos Mas não é a idade biológica Queridos É a idade da fé Hoje as famílias Não alcançam Meus queridos Talvez nem trinta anos Que é a descendência Que tem que ter pela fé Hoje a família só quer Ter um filho só E isso não vai chegar Nem a cem anos Talvez Porque não vive da fé Não vive da obediência Não vive da confiança em Deus Não vão alcançar Queridos irmãos O novo céu E a nova terra É para aqueles Que acreditam É para aqueles Que experimentam Uma vida nova Totalmente Dependente de Deus Totalmente Vivendo na sua igreja Ontem eu tive um Um casal Uma pessoa Homem ou mulher Diante de mim Reclamando Dele ou dela Não tinha nem Três anos De sacramento E já estava querendo Se desfazer A vida nova Queridos Requer Uma reconstrução De trabalho De sacrifício De dedicação Mas o homem não quer É aquilo que Jesus fala É aquilo que Jesus fala No seu evangelho de hoje Nenhum profeta Bem recebido Em sua própria terra Isto é A palavra de Deus Muitas vezes Não é Meus queridos Recebida Com alegria No nosso coração Na nossa igreja Na nossa família É preciso fazer Como este homem Um pagão Porque olhou Para Jesus Confiou nele Acreditor Dele Senhor Desce Para que eu salve Para que tu salve Meu filho E Jesus Atendeu E hoje Queridos Pelo menos Este pai Se preocupa Com seu filho E quantos pais Não se preocupam Com seus filhos Para salvar Sua alma Para dar o caminho De Deus Para eles Deixam eles E eles Ficam doentes Isso nós estamos falando Em uma realidade Concreta O pai Tem que dar Vida Para o seu filho Cuidar Da saúde Cuidar Da salvação dele Quantos pais Não fazem isso? O novo céu E a nova terra Queridos É justamente Essa mudança É essa conversão Que Deus nos dá Abrindo nossos olhos Nos colocando Pelo poder do seu espírito Em suas mãos Em suas mãos Novo céu Nova terra A minha alegria A minha alegria É estar com o meu povo É a alegria De Jesus Querido Estar aqui Que nos salva E nos dá Vida nova Procuremos 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 Nos envolver Mais queridos Com a igreja De Cristo Com a nova Jerusalém Procuremos Reacender A nossa fé Na nossa igreja Na Jerusalém Na Jerusalém Queridos Onde Deus Fincou Os seus pés O seu coração E a sua divindade Na Eucaristia Procuremos Salvar Aquelas almas Dando aquilo Que nós temos A nossa luz A nossa fé Não festive os corações Como os fariseus Que não aceitaram Mesmo vendo Meus queridos As obras de Deus Não procurem sinais Milagrosos Queridos Procurem Ver a verdade Sentir a verdade E ela Vos salvará Procuremos fugir Da superficialidade Procuremos fugir De um comodismo Que não se preocupa Que não vai atrás E que não cria Novos caminhos Novos caminhos E cheio de vida E cheio de vida Para dar E sobrar Quem tem fé Quem tem fé Meus queridos Procuremos Procuremos Vai muito além Vai muito além E hoje E hoje Novos caminhos Novos caminhos Novos caminhos Um